Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês passarem lá no Instagram da loja Lucky Llama, tem várias skins em promoção, fica de olho sempre nos stories deles que sempre tem novidade, então, primeiro link na descrição, loja Lucky Llama, segue o Insta deles e fica esperto pras novidades. E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza aqui? Quem fala é o Eny, de volta com mais um vídeo de Fortnite, finalmente estou de volta aqui da minha viagem pra gente gravar mais um vídeo de Fortnite. Eu acho que vocês repararam que ontem não teve vídeo no canal, eu não abri o presente de ontem, mas foi proposital, porque tem muita gente com dúvidas sobre os presentes, se você perdeu um dia de presente, o que acontece? Ele acumula, você perde o presente e é esse que a gente vai ver hoje aqui. Modo de hoje, recompensa por week, de novo, direto do cofre, uma arma que eu gosto bastante, vai ser bem divertido jogar com ela, vai ter live hoje à noite aí pra compensar todos os dias que não teve live, vai ter mais sorteio pra quem é apoiador, já falo mais sobre isso. A arma é direto do cofre, o arco explosivo, desafio diário, esse desafio é chato, é chato, causa dano com um pedaço de carvão, velho. Oponentes para desbloquear, acessório para as costas, skate 2020. Nem as skates tão bonitas assim, parece um desafio, traje de um week, festival invernal, não sei o que lá. Maravilha. Eu quero perguntar pra vocês, eu vou fazer sorteio de skins pra quem é apoiador, canal Geek Mix apoia lá o vídeo que tá aparecendo aí no card, se você clicar você assiste lá e vê certinho como faz pra você participar do sorteio. Manda pra mim um print, um vídeo de você apoiando o canal Geek Mix, cada compra um código novo, opa, cada compra um número novo. Só de você apoiar você já ganha um número, mas cada compra que você fizer você ganha mais e mais números. Lembrando que comprando o pacote novo aí de lendas polares você ganha três números. Então quem apoia o canal Geek Mix vai ganhar alguma skin, eu quero saber, eu tava pensando em sortear essa skin aqui, eu tava pensando em sortear uma de cada modelo. Uma de cada modelo, o que vocês acham de eu sortear uma de cada modelo dessa skin aqui? São quatro modelos diferentes, posso sortear quatro skins ou vocês querem que eu sorteie uma delas só? Se vocês quiserem que eu sorteie uma delas, comenta qual variação você gosta mais. A patrulheira de pijama, a comandante confortável, atacante do azevinho, o que que é um azevinho? E tem a outra aqui, atacante alegre, que foi a que eu comprei, a que eu mais gostei, beleza, maravilha. Lembrando que todas elas vêm com variações, você pode comprar essa skin e ela vai vir com todas as outras roupas, beleza? Independente da qual você ganha ou você compre, ela vem com todas as roupas, beleza? Temos acessório nas costas, achei mais ou menos, esse envelopamento é bonitinho, bonitinho, e isso aí. Aí tem os biscoitinhos, tem a skin da Diaba congelada aqui na loja, vê o que que vocês preferem aí. Preferem que eu sorteie quatro skins de 800 ou uma de 1500, duas de 1500, sei lá, comentei pra eu saber o que que vocês preferem. Só não esquece do código CANALGICMIX na hora de fazer qualquer compra no Fortnite. Maravilha? Então vamos lá, tá vendo ali em cima que já tá escrito 2? É porque eu tenho 2 presentes acumulados, como eu não abri o de ontem propositalmente, eu vou abrir 2 hoje. Então não importa se você perder, se você ficar de hoje até o dia 6 sem abrir nenhum presente, quando você entrar aqui você vai poder abrir todos de uma vez, isso também vale para os desafios. Ok, vamos explorar aqui, faz tempo que eu não entro aqui direito, vamos explorar, ver se teve alguma mudança. Quentinho, tudo quentinho, tudo normal, tudo tranquilo, beleza. Ah, a skin que eu já peguei tá ali, isso aqui eu vou deixar mais pro final também, que não tô muito afim disso. O que mais que tem? Opa, esqueci de vir aqui pro lado, provavelmente não tem nada de diferença, se tivesse vocês já teriam me falado no Twitter, tô sempre conversando com a galera no Twitter lá, então me segue no Twitter, o link tá na descrição, firmeza, a maioria das coisas eu posto lá ou no Instagram. O que mais que temos aqui? Agora eu não sei qual presente escolher, calma aí que eu vou procurar minha imagem, que eu já esqueci qual presente veio aqui, muito tempo longe Fortnite, saudade, deu saudade do jogo, por incrível que pareça, deu saudade do jogo, vai ter live, eu tenho umas 5, 6 skins pra jogar diferente na próxima live. Então a imagem é essa aí, o que que eu tenho de presente ainda que eu não peguei? Aquele grandão vai ficar por último ainda, temos o roxo ali que ele vai dar tela de carregamento ou o emote, temos os dois roxos que ele vai dar tela de carregamento ou o emote, com certeza eu vou pegar tela de carregamento, porque sabe que eu dou a minha sorte, né? Ah, eu vou abrir aquele roxo com a fitinha azul, claro, porque eu já peguei a picareta e ele vai me dar a musiquinha. O vermelho vai dar tela de carregamento e só, né? Então eu vou pegar esse daqui de baixo, esse daqui de baixo, de quem que ele é, da Nog Ops, a atacante, sei lá o que. Um barulho meio de sininho, vou abrir ele aqui e ele provavelmente vem, provavelmente não, com toda certeza ele vem, a musiquinha, que é uma música bem legal, vou usar bastante aí nesse final de ano durante o evento. Operações Natalinas é o nome da skin, eu falei tudo errado, né? Vou já equipar aqui, tomara que eu não enjoe rápido dela e é isso aí, então beleza, eu abri o meu primeiro presente, agora eu vou abrir o meu segundo presente. O segundo presente, esse vermelho aqui é a tela de carregamento, vou abrir um dos dois roxos. Qual roxo que vem o emote? Eu não lembro pelo som qual roxo que vem o emote. Eu vou achar que eu vou na sorte, esse vermelho de carregamento veio. Talvez esse aqui, vamos abrir isso aqui, sucesso, maravilha. Deixa eu abrir dois presentes aqui, vai, vem a tela de carregamento, eu esqueci de ver o som, mas tá bom. Aê! Nossa, essa tela de carregamento eu achei muito esquisita, mas tá aqui, dá pra você abrir dois presentes caso você fique dois dias sem jogar, se você não consiga logar pra abrir seu presente, fique tranquilo que até o dia 6, passou do dia 6 de janeiro, não pode mais. Até o dia 6, ali ó, tá marcado ali embaixo, 18 de dezembro, 6 de janeiro. Passou do dia 6, você não pode pegar mais, então, entra pelo menos até o dia 6 pra você pegar todos os presentes. Vamos ver aqui os desafios, tô com dois desafios atrasados também. Abri a nossa meia malandra. É! Ah, já peguei dois desafios de uma vez. Abra saque congelado e cause dano com um pedaço de carvão ao oponente. Esse do carvão, vocês tem dica aí pra fazer o desafio do carvão? Alguma dica? Cadê meus presentes que eu ganhei? Ah, até o estandarte fica ali em cima pendurado. A bandeirinha. O que que eu peguei mesmo? A música fica onde? Ah, nossa, que legal! Olha ali a música. Nossa, a música fica pequenininha ali. É tipo um disquetinho, um disquinho, mini disco. Muito legal. E a tela de carregamento? Onde fica a tela de carregamento? Vocês estão enxergando a tela de carregamento? Alô? Alô? Onde? Tela de carregamento? Alô? Onde fica a tela de carregamento? Não sei. Não tô enxergando. Tela de carregamento. Onde tá? Ah, eu não sei se a tela de carregamento aparece como presente aqui. Se aparecer em algum lugar, comenta aí pra eu... Vou ficar duas horas perdendo tempo procurando isso aqui. Comenta aí onde fica a tela de carregamento aqui no chalé jogado. Eu não sei onde tá. Vamos lá ver os desafios? Vamos lá ver os desafios que eu tenho que fazer? Eu tenho... Isso aqui é maneiro, né? Ah, tá a tela de carregamento que eu peguei. Não vou usar. Deixa eu ler a Thor mesmo. A música malandre aqui. Ah, desafios. Eu tô todo atrasado com os desafios aqui, né? Vamos fazer junto na próxima live. Tem esse aqui. Tu vai escolher a baú 60 segundos após pousar. Essa... Esse... Esse skate é legal. Esse aqui de usar presentes é legal. O que eu mais queria era picareta. Eu vou fazer também. Usar dois presentes. Bom que dá pra botar assistência. Abraçar aqui congelado. Ganhar essa musiquinha. É... Aceitava. De graça a gente aceita qualquer coisa. Esse aqui... Já vou até deixar assistência aqui. Porque esse aqui vai ser chato, hein, velho. Pelo menos vai ter bastante gente tentando fazer hoje. Deixa na assistência aqui pra gente completar. Maravilha. Então, acho que é isso, galera. Agora vocês viram que dá realmente pra abrir dois presentes. Caso você perca um dia aí. Não esquece de apoiar o canal Geek Mix na loja do Fortnite. E não esquece de comentar o que vocês querem de presente que tá na loja aí. Talvez a loja mude hoje. Eu sorteio outra coisa. A gente vê. A gente conversa também durante a live. Mas eu aguardo o comentário de vocês. Deixa o like no vídeo aí. Entra no canal todo dia. Todo dia. Tem vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.